Salmo 36 Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Versículo 10 Amigos, parentes, cônjuges, filhos, geralmente são aqueles que podemos dizer que conhecemos. Alguns de forma superficial, outros mais intimamente, como aqueles com quem convivemos mais de perto. Entretanto, de certa forma, o nosso conhecimento se limita ao que podemos ver e ouvir. E muitas vezes, a depender da situação, alguém que julgamos conhecer revela atitudes que jamais poderíamos imaginar. Daí surgem as decepções e até a ruptura de relacionamentos. Está escrito que o pecado fez separação entre nós e Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2 Houve um rompimento no relacionamento entre o homem e o Criador, de forma que passamos a necessitar de uma ponte de ligação com o céu. Jesus Cristo é essa ponte. Os sacrifícios da antiga aliança apontavam para esta verdade. A Jacó foi dada esta revelação através de um sonho. Gênesis, capítulo 28, versículo 12 E o próprio Jesus a confirmou com vistas à sua segunda vinda. Em verdade, em verdade, vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 1, versículo 51 Em nosso coração, há um grande conflito que se intensifica a cada instante. Quando rejeitamos aquele que veio para restabelecer o nosso relacionamento com o alto, somos dominados pelo engano e pela corrupção inerente à nossa natureza carnal. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 A descrição feita por Davi acerca da malícia humana, em contraste com a bondade divina, revela a nossa constante necessidade de Deus e de sua atuação em nossa vida. Como o trapo da imundícia, Isaías, capítulo 64, versículo 6 São nossas ações sem Deus, ainda que aparentem piedade. Mas é onde ninguém consegue conhecer e pescrutar que o Senhor nos vê e nos sonda. O que temos permitido entrar em nosso coração? Ao deitar, são os nossos pensamentos perversos? Ou como Paulo podemos afirmar, nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16 Nunca houve um tempo onde houvesse tanta necessidade do homem estabelecer um relacionamento tão íntimo com Deus, como hoje, em que o virtual tomou lugar do presencial. Conhecer a Deus e o seu amor leal, materializado em Cristo Jesus, mantendo uma comunhão pessoal e diária com Ele, é o conhecimento que salva. Disse Jesus E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3 Estamos às portas de contemplar o maior evento de todos os tempos, a gloriosa aparição de Cristo, a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador. Veremos o cumprimento final do sonho de Jacó, mas também se cumprirá a profecia do salmista. Como também está escrito Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 Meus irmãos e minhas irmãs, como diz o pastor Alejandro Bullion, conhecer Jesus é tudo. Nele está o manancial da vida. Portanto, aceitemos agora o seu benigno convite. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 Vigiemos e oremos. Bom dia, retos de coração. Rosana Garcia Barros